Elon Musk respondeu a fala de Janja na rede social X. Musk escreveu a sigla LOL, que significa algo como rindo muito, muito alto. O empresário e futuro secretário do governo Trump também comentou uma postagem de outra conta. Na mensagem, Elon Musk diz, abre aspas, eles vão perder a próxima eleição, fecha aspas.